As mamoplastias são intervenções cirúrgicas que buscam corrigir ou melhorar disfunções estéticas da mama, congênitas ou adquiridas por tratamentos cirúrgicos, alterações hormonais ou anatômicas. A mamoplastia é o segundo tipo de cirurgia plástica mais realizada no Brasil, perdendo apenas para a lipospiração. Portanto, venha conhecer mais sobre o assunto, acesse www.portaleducação.com.br e venha adquirir seu conhecimento nos cursos do Portal Educação.